que a gente vai conhecer a Letícia Costa, que é a Miss Paraíba Mundial Team 2019. Ela vai levar o nome do nosso estado para concorrer ao Miss Brasil Mundial 2019 em Porto Alegre e está junto com a mãe, a Elma. Sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde, Rafael e Ingrid. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, queria agradecer à TV Tambaú por estar me proporcionando a oportunidade de estar aqui com vocês. Na verdade, a gente que ama, né, Rafa? A gente coloca gente bonita da TV, sempre vale. Conta aí um pouquinho, como é que foi esse concurso? O concurso Miss Paraíba foi incrível, foi uma experiência maravilhosa, porque antes eu estava, assim, eu desfilava por lojas. Então, para desfilar por lojas, a gente tinha que mostrar o produto da loja. E o Miss Paraíba foi completamente diferente, porque tinha que eu me mostrar, né, assim, digamos. É mais difícil. Pois é. É totalmente diferente, porque o loja é mais despojado, o Miss Paraíba já é mais sério. Tem que se comportar de uma forma totalmente diferente. Existe uma preparação, Letícia? Sim, a gente teve alguns ensaios, porque o de maior é mais rápido, o já com o vestido de gala já é mais lento. Então, a gente teve alguns ensaios para aprender também a andar de salto, para se comportar na passarela. E a mãe sempre dando apoio, né, Elma? Com certeza, né? A família é a base de tudo. Com certeza. E a gente acompanha, está ali pertinho, sempre ali ajudando no que for possível. Com certeza. Uma filha bonita dessas, né? Já é meio caminhandado para ganhar o concurso. Obrigada. E aí, agora, você vai participar do concurso contra-capaccial de casa aonde? Eu vou agora, estou indo agora para o Miss Brasil, que será lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nos dias 28 e 29, agora em junho, menos de uma semana. E o coração está a mil, né, expectativa. E conto com a torcida de todos vocês, paraibanos, para, se Deus quiser, trazer o título do Miss Brasil aqui para Paraíba. E já está tudo certo para o concurso no fim do mês? Vocês estão com alguma campanha? Então, justamente, a gente está aqui, né, até aproveitando a oportunidade, porque já está pertinho, mas a gente vinha tentando organizar tudo, tentando parcerias. Conseguimos algumas parcerias, né, até gostaria de abrir aqui um parênteses e agradecer. A gente conseguiu, agora, recentemente, as passagens, através da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Hum, bacana. Conseguimos, também, alguns trajes, né, quem nos acompanha é o ateliê Dona Anitta, com a pessoa de Oliveira Estilista. Temos, também, tivemos, também, o apoio da C&N Tecidos, da... Tícia, me ajuda aí, se eu esquecer algo. É, Salão de Beleza. É, Salão de Beleza Divas. Temos, tivemos, tivemos, também, o apoio da... do perfil Moda Praia. Ah, tem bastante gente envolvida, né? Então, se tem, graças a Deus tem, mas, assim, o custo é muito alto, né, né? Para quem está em casa entender, não é barato, né? Justamente, o custo é muito alto, tem a questão da inscrição, que só cobre os dois dias do evento, então, a gente tem que ter a questão, também, do preparo em relação, por exemplo, à estadia, alimentação, pelo menos um dia antes, um dia depois, né, e só a inscrição é que, principalmente, é um pouquinho mais salgadinha. Mas, olha, a gente está vendo umas imagens aí, de você desfilando, no concurso desse ano, né? É, no Paraíba Mundial. E foi muito legal, viu? Você tem umas imagens bacanas. Lembrando que, esse tipo de... você está com quantos anos? 13 anos. 13 anos. Aí, o TIM pode ser até que idade? Até 16. Até 16. De 13 a 16 anos. E aí, depois, você já vai pensar, né, no Miss Paraíba, Miss Brasil. Você pensa em fazer isso? Aham, com certeza. Continuar com a carreira. Sim. Olha aí. A gente teve, recentemente, um concurso aqui, que foi o Garoto do Bairro, que agitou a cidade inteira. Muitas meninas bonitas, e todas elas também têm essa pretensão de representar a Paraíba no Miss Brasil, no Miss Universo. Isso é bom demais, né? A Letícia teve uma experiência muito boa também. Recentemente, ela ficou como jurada nos cinco melhores da mídia. Tem uma experiência muito boa. E a expectativa para o Miss Brasil é grande, né? É uma aprendizada. A gente sempre conversa a respeito. É uma aprendizada que ela vai ter. É, assim, imenso. Fora o cartaz que dá, né, você participar do concurso nacional. É, com certeza. Como é que está o coração? Ai, meu Deus, muito ansioso, né? Mas esses meses foram de preparação. Sim, é. Estamos ainda. Até o dia do Miss mesmo. É verdade. Bom, qualquer coisa, lá no seu Instagram tem informações sobre como ajudar, como apoiar, se tem outras empresas que quiserem patrocinar você. Aham. Qual o Instagram? É arroba LetíciaABM Underline. LetíciaABM Underline. Segue lá nas redes sociais para dar o apoio, para a gente aumentar a torcida, né? Porque eu acho que isso é importante também. Pois é, sempre, né? E parcerias também. As meninas precisam. É, a gente conversando com as meninas do garoto do bairro, elas sabem que às vezes não participam de concursos justamente por conta disso. Porque tudo é caro, tudo é gasto, né? Uma roupa é gasto, um sapato. Elas têm que estar muito bem apresentadas. Então, aí, se você tem essas lojas e quer ajudar a Letícia, né? A Letícia está super aberta. Olha aí, que bonitinho o Instagram dela, ó. As fotos, modelando em quase todas. E aí, você começou a sua carreira com quantos anos, Letícia? Você é bem novinha, né? Ah, sim. Desde pequena, eu sempre gostei de desfilar. Manhã, eu trabalho fora, né? E quando ela saia para trabalhar, eu pegava os saltos dela, pegava as roupas. E eu inventava ali a minha passarela em casa. Começava a desfilar de um canto a outro e eu sempre gostei, tive interesse nesse meio. Olha aí, tá vendo? Eu participei também do projeto Passarela em 2016 e foi aí que abriu mais portas para mim e comecei a desfilar por lojas e aí apareceu a oportunidade no Paraíba e agora o Brasil. Olha aí, tá vendo? Sonha, faz acontecer que vai dar certo. Tá bom? Obrigada. E aí, a gente quer saber o resultado, né? É, depois voltem para cá para a gente comemorar. Vamos trazer o título para Paraíba. Com certeza. A gente está na torcida, né? Todo mundo aqui. Vamos lá. Obrigado mais uma vez, viu? Agora eu quero saber da agenda de show dessa loura.